Música Enfrentando uma onda de crimes patrimoniais E é importante que a vandidagem saiba que a gente está unido Inclusive com a presença do magistrado Que é muito importante o que ele está fazendo É uma atitude proativa que até então com 15 anos de delegado Não tinha visto nada parecido Operação presença, qual o significado prático nessa operação? A vontade de ver que a gente tem como forneir forças É muito importante esse recado para a vandidagem Além do que nós efetuamos prisão de um mandado de roubo Menor usando drogas, adulto fazendo uso de drogas Tivemos também um carro apreendido suspeito de tráfico Ou seja, no primeiro dia já foi muito proveitoso E certamente nós repetiremos Essa parceria com os outros órgãos de segurança também Como que é feita essa parte da operação? Eu quero agradecer a todos Na verdade essa união de órgãos federais e estaduais Tem que ter vida, tem que ser fomentada Porque é o que faz a diferença A vandidagem se une, porque que as polícias não? Qual a importância de a gente estar acompanhando a operação de nós? É importante para conhecer os pontos de principal vulnerabilidade É o convite da autoridade policial Saber a realidade em que nós trabalhamos O dia a dia das pessoas que acorrem ao fórum criminal E também acompanhar a participação de todas as forças de segurança pública Previstas na Constituição Um trabalho integrado é exemplo para o Brasil Forças estaduais e federais incluídas do mesmo propósito Fazendo uma satisfação diária No sentido de prevenir e proibir crimes O senhor está mais perto das forças de segurança E da própria rua, é importante? Eu acredito que sim Porque o juiz é um agente social Então o juiz ele trabalha com a lei Que é um instrumento frio Um instrumento normativo Mas precisa conhecer a realidade que ele vive Eu assumi a comarca recentemente E quero saber quais são as dificuldades Quais são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia Para aplicar de forma melhor a lei A todos, conhecendo, enfim, o meio social E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.